Hoje no Santos, Cuca passará por mais tempo em Mijerais, neste domingo, às 11h, de Brasília. O Peixe enfrenta o Atlético Mijerais, clube em que o treinador conquistou a Libertadores em 2013, após o jogo. A delegação Santista fica na cidade porque na quarta-feira enfrenta o Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil. É um lugar divino, vivi a melhor fase da minha carreira lá. Sem dúvida, foram quase três anos, gosto muito, tomara que me traga fluidos positivos a mim e a todos os nossos jogadores, disse Cuca. O técnico também já dirigiu o Cruzeiro, de 2010 a 2011, ano que foi campeão do Campeonato Mineiro, em Belo Horizonte. Agora com horizontes diferentes, Cuca tenta reerguer o Santos, que se encontra em situação delicada no Brasileirão. O Peixe não venceu nenhum dos sete jogos realizados após a Copa do Mundo e ocupa a 15ª colocação da competição. Com 18 pontos conquistados, em caso de derrota, pode voltar à zona de rebaixamento. O Atlético Minas Gerais contratou bem, tem bela equipe, muita força no Independência e sei bem disso, é jogo complicado, difícil. Mas de equipes grandes, vamos com ambição boa para trazer um bom resultado, espera o treinador. Desde seu retorno ao Santos, Cuca esteve à frente da equipe em três partidas, derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro na Copa do Brasil, empates em 0 a 0 e 1 a 1 contra Botafogo e Ceará, respectivamente. Veja as informações do Santos para o jogo contra o Atlético Minas Gerais. Local. Estádio Independência, em Belo Horizonte. Data e horário. Domingo, às 11 horas, de Brasília. Escalação provável. Vanderlei. Victor Ferraz. Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô, Alizon, Carlos Sanchez e Diego Pituca, Rodrigo, Gabigol, Yuri Alberto e Bruno Henrique Edis Fawkes, Yuri, Dores no pé esquerdo e Eduardo Sacha. Transição, pendurados, Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo. Victor Ferraz, Alizon, Léo Tittadini, Bruno Henrique e Arbitragem, Rodrigo Dallonso Ferreira apita a partida, auxiliado por Elton Nunes. E Thiago Americano Labs, todos de SC Transmissão, Premiere e Premiere HD e PFC e com Rogério Correia e Henrique Fernandes Tempo Real, no Globosport.com, a partir das 10 horas.